E aí galera, beleza? Bora jogar mais uma rima Quarentena tá osso e como deve tá do Tiringa Lá na mata com Charles, distante das mulher Fazendo vídeo com cobra Como é que é? Tiringo, meu amigo, vende fogos de artifício Me mandou te perguntar se você também gosta disso Se gosta de soltar pra ver o pipoco que tem ele Você solta ou não solta? Não diga quem solta, quem solta? A mãe dele A mãe dele é quem solta, ele manda a mãe dele soltar E se cruzar um quero, quero com o pica-pau Como é que fica, Tiringa? Quero uma amiga Uma amiga que perguntou, olha as conversas E essa que ainda não tem o que fazer não Como é que ela manda fazer uma pergunta dessa? Qual o aumentativo de carro? Carro E o de da cueva? Toma, Tiringa, não se estresse à toa Eu adoro fruta, sei que você também O homem é baixinho, mas come como ninguém Ele gosta de laranja, chupa o saco, se duvidar Homem vai te lascar com tua conversa, fala chupa o saco Eu tô falando é das laranjas, não fique chateado Chupa o saco, chupa o saco Mandaram perguntar a você que não soube entender Você tá me achando eu com cara de quê? Eu também gosto de fruta, de maçã e de mamão De manga nem se fala, eu me acabo meu irmão Mas você tem uma preferida que não falta em casa Qual que você mais gosta? Ô, melati arrombada Tiriga, tô sabendo que vende pijoteiria Quero ver pra comprar de presente pra minha tia Mas é falsificado só de olhar a gente nota Aqui é ouro puro, idiota Passa então essa sua faca no ouro pra gente ver E se for verdadeira eu até compro de você E acho que é mais falso que a estourar do lobisomem E essa peste preto, isso é plástico, mas essa porra Fala o que não deve pro tiringa, escuta e toma Mandar pra homem Ah, tu é uma porra Não tem trela na língua, então fique preparado Como é que fala, tiringa? Vai te lascar, arrombada Fala o que não deve pro tiringa, escuta e toma Mandar pra homem Ah, tu é uma porra Não tem trela na língua, então fique preparado Como é que fala, tiringa? Vai te lascar, arrombada Ele não vai sair do vídeo sem deixar o like aqui Apolo desse que eu quero ver o canal, vai pra mim Ele não vai sair do vídeo sem deixar o like aqui Apolo desse que eu quero ver o canal, vai pra mim Tchau Tchau